Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Victoria 2, mais um episódio aqui da nossa campanha com a China E galera, antes de mais nada, eu já vou pedir pra você descer, 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 galera, desce aí, deixa aquele like, tá? Porque isso ajuda bastante o canal e mais ainda, eu vou pedir pra você, se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva aí, ative o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui, tá? Tem muita coisa bacana, tem vídeos diários aqui no canal do Aka, tudo bem? Vamos lá, galera, deixa eu soltar o tempo aqui um pouquinho Agora o que eu vou fazer, basicamente, é organizar meu exército, mas eu quero chamar a atenção pra vocês de uma coisa que eu acabei de ver Deixa eu colocar uma cavalaria, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem mais coisa? Não? Só isso? 9 Então isso aqui é um exército completo, aí você, venha pra cá Galera, eu vou fazer isso aqui, tá? No... Vou fazer um corte pra fazer isso aqui, porque eu imagino que você não quer me ver ficar contando essas coisas aqui, né? Um segundinho já volto Ok? Enquanto as unidades estão se deslocando aqui, eu quero te mostrar essa cidade aqui, galera, ó Olha só essa província O Akayama Pô, isso aqui tem que ser a capital da nossa... Isso aqui tem que ser nosso polo, vamos que eu mudo pra cá Vamos expandir os fortes, expandam tudo aqui, o Akayama é importante Deixa essa cidade aqui florir Ok, galera, exércitos divididos com sucesso aqui Vamos continuar isso aqui Eu tava dando uma olhada, olha só Nesse momento em Renan, nós estamos com 2.7% de clergyman, né? São os professores aqui dentro do Victoria 2 É quem vai subir o nosso literacy Aumentar a quantidade de research points que nós fazemos e tudo mais Eu estava cogitando Passar ele pra algum lugar que seja abaixo de 2% Só que... O fato é que a maior parte dos lugares agora tá acima de 2%, né? De clergyman Talvez aqui em Norton Anhui seja um pouquinho menos Aqui tem 2.8% Aqui tem 3.1% em Kansai Shubu, que são os estados japoneses, né? Então, acho que na verdade tá bem ok A quantidade de clergyman que nós temos nesse momento, galera Talvez nós nem precisemos encorajar clergyman mais Como aqui tá com 2.7% Nesse lugar aqui tá com 2.2% Vou passar ele pra cá um pouquinho Deixa esse cara aqui por enquanto Enquanto isso, vamos ficar de olho aqui nas nossas reformas No momento eu estou com 55% de organização completa Isso é bom Eu tenho 25.000 pontos aqui Mas eu não consigo passar reformas Por quê? 20 de janeiro De 59 Enquanto não chegar 20 de janeiro de 59 Eu não consigo passar uma reforma Isso, ok Chegamos na reforma, perfeito Isso aqui nós ganhamos quando nós conquistamos o Japão Nós conquistamos o Japão Ganhamos todas as sursas de pontos aqui Isso não tava subindo porque tem um cap O cap é exatamente 25.000 Eu não consigo gastar mais do que isso Tá Então, agora, galera, é o seguinte Eu tenho 55% de westernização Eu tenho 25.000 pontos Eu poderia ir com esse mais caro Que custa 17.000 Vai mudar a industrialização Vai liberar a indústria de cimento Pra gente Não é ruim a indústria de cimento Essa indústria aqui também Que dá 20% Inclusive 20 mais 25 É exatamente o que nós precisamos Pra cá, né Isso é bem interessante Na verdade Isso foi 17.000 Isso aqui é 15.000 Isso daria Sei lá 32.000 Alguma coisa assim E nós temos 25.000 Estamos quase lá, na verdade Isso custa 10 Vamos botar 10 Definitivamente vale mais apenas Pegar essas de baixo Quer saber? Nós vamos com essas indústrias aqui, galera Primeiro eu vou com essa indústria de Eu estou importando Deixa eu ver como é que tá A minha situação de Algodão aqui Eu acho que eu tenho uma quantidade Bem decente de algodão, na verdade Bem decente Eu tenho 129 aqui Disponível de algodão 129 unidades E eu tenho silk também Definitivamente nós vamos com fabrica, galera Fabrique, basicamente Nós vamos produzir pano Isso vai dar um Ultra Boost Nesse início É que não estamos tão no início mais Nós estamos indo pro mid game Daqui a pouco Só que de qualquer forma É uma coisa que eu acho que vale a pena Eu vou gastar esses 15.000 pontos aqui Eu vou ficar ainda com 10.000 E daí eu vou esperar esses 7.535 pontos aqui E vai ficar tudo muito lindo Ok Vamos com a industrialização Seda Aqui Seda Sedo aqui A minha Eu não consigo construir Fábricas Só que uma automaticamente Foi aberta lá em Norton City Ok Ok Beleza Pode ser Não posso construir Mas o povo constrói Então isso tá ok O que eu vou fazer aqui A gente tá fazendo muita grana ali Tá vendo, galera? Eu vou diminuir um pouquinho De novo, né? A taxação aqui em 5% Diminuir aqui um pouquinho Blast Beleza Vamos diminuir aqui um pouquinho também 5% Minha ideia é que nós Mais pra frente a gente consiga Controlar sem tarifas Tarifas é uma coisa Que vai render grana Pra você no início Só que mais pra frente Ela vai machucar muito a sua economia Você não quer tarifar tanto Os produtos, né? Imediatamente já tem Cara desempregados ali, né? Uau O negócio começou a construir Já nasceu o desemprego Aí sim O que é isso? Militar will be removed E as relações vão ser feridas Eu vou ganhar Militar mission Um casal Ah, não Da população Menos 5% Não tem problema Ok Enquanto isso também Vamos continuar melhorando Nossas relações aqui, né? Com a Coreia Principalmente Coreia é importante Com a Russia Que tá aqui do nosso lado Nós queremos ela como Amiguinha Dá pra parar, por favor United Kingdom Também é bem importante Pra gente Enquanto tá ok O que que veio isso aqui? Napoleonic Doctrine Peguei mais infantaria Irregulares Galera, quando nós começarmos A fazer pesquisa aqui De verdade Uau O negócio vai render muito Daquele cara ali pro lugar errado Minhas unidades não estão completas Galera Mas Whatever Nós perdemos aqui também Um pouquinho Nosso poderio militar Mas assim Tanto faz Whatever mesmo Tecnologia Infelizmente eu não posso Vontade galera Vontade Tenho 17 mil Quer dizer Eu preciso de 17 mil E eu só vou poder passar A próxima reforma No próximo ano É isso? Então em julho Então eu tenho um O que é isso? Um Burma É Burma mesmo? Você né? Isso aqui é a aliança Comigo Você é Não civilizado E você é aliado Com o Dainan Deixa eu ver O que que você quer fazer Aqui Você tem alguns cores Aqui Na Inglaterra Não Boa sorte Boa irmão Porque você vai declarar Essa guerra aí Eu vou ter que rejeitar Eu vou perder prestígio Por conta disso Então Não estou Afim de perder prestígio Por conta de uma nação Que Está bem longe Do meu interesse Aqui eu já tenho 2.6 de clergyman Então o negócio está subindo Peguei mais Produção de fruta e grão Beleza 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 Galera Nós vamos explodir Aqui quando nós externizarmos De verdade Tá A nação fica muito forte De repente Eu já posso passar uma Uma das reformas Falta aqui 25 exatamente Eu poderia passar uma reforma De 15 também Custa 10 mil Né E uma de 10 Por exemplo Land reform Isso aqui não é ruim Land reform Eu gasto 8 mil E sobraria 3 ali Isso aqui Eu pego mais 10 E pego eficiência Na tarefa de 20% I don't know Galera Se custa 8.300 Com mais aqueles 8.176 Isso daria um total De 16.000 Né O que é bem menos Do que Por exemplo Passar essa reforma Aqui que é 17.885 Fora que eu acho que tem coisas Da tarifa Eficiência na tarifa Naval experience Isso aqui da posto Napoleon Toads Talvez isso aqui Seja até melhor Que isso aqui Que se for em noite É na verdade Galera Vamos pegar esse Land reform Vou fazer isso Vou pegar Land reform Vai ficar Faltando 10 Ficar 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 Hello There Reacionários Ok Galera Isso é normal Isso aqui É extremamente Normal Isso é revolta Que acontece Quando você está Prestes a Externizar A China Ela tem Esse pequeno Problema Tá Pra enfrentar É normal Dela Então Fiquem tranquilos A gente vai conseguir Passar por isso aqui Eu espero Não sei se Essa aqui é uma Boa briga Pra se pegar Ou talvez Galera A gente não vai Passar por isso aqui Vou pegar um pouco De exército Aqui né Que a coisa está feia Vou unir 60k Aqui E deixar eles Brincando Outra coisa importante Seria aumentar O salário Desses caras Ok Ok Mangais Mano Ok Vou juntar Esses caras Aqui eu tenho Um de ataque Isso tá ok Beleza Vem pra cá Você pode vir Pra cá direto Se der tempo Tomara que esse cara Não faça cid Por favor Não Não Filho da mãe Ok Isso aqui A gente não vai Deixar acontecer Por que esses caras Estão tão fortes Assim Deixa eu ir lá Pegar mais 60k Porque a coisa Vai ser Complicada Aqui Você Deixa eu ativar Isso aqui Pode brigar Com os caras Deixa eu ativar Isso aqui também Você Tem caras Vindo pra cá Não Você pode pegar Esses caras Aqui Talvez Perfeito Deixa eu juntar Esses caras Você tem ataque Não Você tem moral E organização Isso já tá Ok Vem pra cá E aqui nós vamos Ativar Você Contra Os reacionários Comandais Thank you Ops Não 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 Ok Quero ativar Isso aqui Na verdade Perfeito Venha Pra cá Talvez Vou pegar Esses caras Aqui agora Isso tá ok Agrupar Eles aqui Comandão 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 Thank you Você entra ali E você vem pra cá Galera Aquele barulho Foi a primeira Fábrica Chinesa Tá Ela finalmente Já tá Em atividade Aqui O que é bacana Hum Perfeito Eu estou subsidiando ela Ela está me dando prejuízos Maravilhoso isso Pelo menos tem bastante gente lá E Automaticamente Nós já fomos pro rank 20 Aqui né Industrialização Cadê meus Navios Eu tô ok Você também Ativa isso aqui Você vai buscar o restante Vem aqui Nagasaki Nagasaki Esses caras também Vem pra Nagasaki Por favor Tô perdendo batalhas Ali Que é uma porcaria Provavelmente eu vou perder Um monte de soldado Ali né Isso aí vai me atrasar Um pouco Ah Venha pra cá Hum Sério Que vocês puderam forçar Vocês tiraram duas reformas econômicas E duas reformas militares Tá de zoeira Tá de zoeira comigo Galera Aquela hora eu perdi Porque Beijing tinha caído E eu não tinha visto Tá Então Eu vou pegar esse cara aqui primeiro E Vamos continuar Que é isso Provação Whatever Então tu faz Os dois eventos são igualmente ruins Deixa eu passar você pra cá Você também venha Esse cara aqui Calma Entra aqui Você venha pra cá Right away Porque Né Essa parte aqui tem muito exército Pra gente cuidar Então Eu não deixando Beijing cair Esses caras não Vão conseguir Forçar A reforma deles Essa guerra Aparece aqui Quando eu estou com revoltas Assim Na verdade não Né Yep Na verdade não Ok Menos mal Estou perdendo um pouco de grana Mas por enquanto Tá ok Reunir esses exércitos aqui também Perfeito Você pode Vir pegar esses caras aqui Meio que imediato Né Porque Vários caras aqui embaixo Pra gente limpar Tem muitos exércitos aqui em cima Também pra gente limpar Provavelmente Nosso ranking militar Vai descer um pouco Depois dessa Mas pelo menos Nós estamos Dando conta Dessa Situação aqui Né Você Deixa eu ativar isso aqui Pode continuar Galera Essa guerra aqui Vai ser Complicada Na verdade Você vai pra cá Nós vamos lidar Com esses caras aqui Tem Oitocentos milhões De exércitos Uou Mais reacionários Tá Isso Foi inesperado Pior que eles nem estão Bom Eles estão aqui Né Chines Chines Reacionários Ok Agora eu estou começando A ficar preocupado Só que os caras Tem mais de 60k De exército Deixa eu ativar Isso aqui Vem pra cá Vem pra cá Os continuos ativados Estão ok Talvez Galera A gente não consegue lidar Com isso aqui Não Deixa eu ativar Continua ativo Estão ok Ganhar 2 de prestígio Ou 1 de prestígio 2 de prestígio Me parece melhor Vamos com os 2 de prestígio Vamos com os 2 de prestígio Ganhamos aquilo ali Vamos Verder militância Etc Que isso Pop Pop militância Para avaliar Eu aceito O negócio já está feio Então Entre o feio e o horroroso Qualquer coisa está terrível Certo Cara tem 77k De resimentos aqui Está vendo Para que eu não consigo Nem militarizar Militarizar não galera Eu não consigo nem mobilizar É isso que eu queria dizer Você deveria estar criando Generais Isso sempre é necessário Vocês viram para cá Você está indo para lá Estou ok Perfeito Precisa muito Desse exército aqui galera Mais pop militância Por que não Milita mais Que está pouco Vamos lá Vem aqui por cima Vem Vem I don't know Vem aqui vai Vem aqui que você ajudou Desse exército de baixo Provavelmente Ok Vocês vão pegar Esses caras aqui Está em Beijing Está vindo pegar Esses caras aqui Isso está ok Eu vou colocar mais um exército Aqui em cima O importante é não perder A capital Se a capital cai Meio que já era Ok Vamos colocar aqui Você venha Para cá agora Tomara que isso aqui Não caia né A gente consiga chegar ali Primeiro Esse exército aqui Já foi para o Beleléu Está vendo Estão perdendo muito exército Aqui nessa brincadeira Pelo menos tem meus puppets De verdade Senão a gente estaria ferrado Para não dizer outra coisa Você pode ver Vem por baixo Ainda que é melhor Vocês vão para Osaka Mais consciência É isso aí Mais militância Mais coisa ruim Acontecendo Nossa pontuação Está subindo E quem sabe A gente consiga externizar Essa é a parte difícil De se jogar Com a China Até onde eu entendo Vamos ativar isso aqui Para esses caras começarem A ir atrás Vamos pegar mais isso aqui Consciência Clergement Nara Vamos diminuir o Clergement Não tem problema não Deixa eu Reunir esses exércitos Colocar aqui Vocês podem vir aqui Para baixo Uau Olha isso galera Esse cara aqui Basicamente não tem exército Nele mais Já torrei Todo o meu exército Não sei se a gente Vai conseguir vencer Isso aqui não galera Bom Eu tenho que lembrar Que eu tenho meus puppets Para ajudar Então eu acho Que meus puppets Vão ser Extremamente necessários Vamos construir um exército Construir um aqui Aqui Não pera Tá errado Aqui Três Quatro Cinco Vamos fazer Exército japonês aqui Aproveitar Eu tô construindo dessa forma galera Para não correr o risco Desses exércitos Serem destruídos Antes mesmo De serem Construídos Certo? Ok Mais um infantaria Mais você Os caras aqui Eu vou ativar Eu vou ativar Eu quero Ativar esse lugar aqui Como Rail point Isso aqui para barco Isso aqui para exército Ok? E aqui eu quero Ativar Nagasaki Como Rail point Aqui eu quero Ativar esse lugar Como Rail point Vamos Eu não consigo Construir exército Aqui Sério Que pena Aqui eu consigo Thank you Korean Aqui eu não consigo Aqui eu não consigo Nas ilhas Nas ilhas eu consigo Isso está ok né Vamos construir aqui também Nesses lugares galera Nesses lugares aqui Que estão livres ó Porque Para mim está mais Do que evidente Que nós vamos Precisar De muitos exércitos Nesse momento né Para defender Nossas províncias Aqui Tinha que ter um jeito Mais fácil né Mas infelizmente Não tem Por que que Posso construir De duas culturas Diferentes ali Interesse Tem Construir aqui também Aqui Aqui Ou antes Esses caras vão sair Andando Isso é um problema Ainda bem galera Que eu Praticamente Nunca Parei De construir Exércitos Nesse jogo Não sei se vocês Se lembram Mas eu continuei Construindo Eu nunca joguei De China Então foi Meio que Uma coincidência Foi meio não Foi total coincidência Eu não estava Me preparando Para essa Para essa Força de rebeldes Aqui não As coisas estão Controladas Aparentemente Não sei Deixa eu ativar Isso aqui E você Já está ativo Então Estou ok Vocês podem Vem para cá Talvez para cá Não sei Esses caras Serem construídos Vou levantar Vários regimentos E depois Nós vamos ter que Organizar esses caras De alguma forma Mas Na verdade Está bem controlado Até Talvez eu nem Precisasse construir Tantos regimentos Mas tudo bem Não tem problema Não Você está vindo Pegar esses caras Aqui Estão ok Meus puppets Estão me ajudando E muito Desfazer as Seeds Isso é muito Bom Alguém poderia Isso Meu querido Vocês não Aguentam isso aqui Então é melhor Vocês não 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 suicidem Assim caramba Exércitos loucos Simplesmente suicidou Obviamente Isso aqui não Vai ser o suficiente Obviamente Um monte de exércitos Surgiu Deixa eu pegar Esses caras E reuni-los Aqui Vocês Eu vou pegar Vocês Tirar esse cara Aqui E eu quero Reuni-los Aqui Basicamente Isso Os caras já estão Andando pra lá Eu coloquei No lugar errado Não É aqui mesmo Isso aqui é o Relipoint Não é? É Ah Porque aqui também é Ok Got you Vamos usar o Zaka Mesmo Mais um Ali embaixo Perdi uma batalha Aparentemente Eu não consigo ir lá Pra ver qual batalha Eu perdi Perdi outra batalha Mas um exército Pegou meus 3k andando Talvez Faça essa Virada aqui Que talvez seja melhor Vocês podem se encontrar Aqui Ok Mais militância Porque né Qual é o problema Do país inteiro Militar Nunca deu nada De errado Quero eu ativar isso aqui Ganhar 220 Versus Search Points A resposta é não 220 Search Points Ainda não são Não é o suficiente Pra que a gente consiga Passar a próxima Reforma De 10% Que na verdade Vai me custar 8800 pontos Então falta pouco A gente conseguiu Externizar Que é maravilhoso Pra cá A gente vai pegar o restante Ali Vocês continuam Andando pra lá Pra cá Né Se tá ok Eu não posso Marcar a bobeira Aqui Porque o Japão Pode me atacar Né A gente sabe Que isso pode acontecer Deixa eu criar Aqui Dois Dois cavalarias Pra esses dois exércitos Aqui né E provavelmente Eu vou ter que criar Muito mais exércitos Ainda Deixa eu ver Pra cá Vamos tirar a consciência Desses caras Sem a militância E etc Vocês deixam Reunir aqui Passam Essa seja aqui Ok Vocês vêm pra cá Deixa eu Organizar Na verdade Vem aqui primeiro Aqui Vem pra cá agora Vamos pegar Esse terceiro regimento Aqui Esse que é meu exército Japonês né Entra aqui Provavelmente um monte de samurai ali Ok Problemas Lidados Com sucesso Só que agora Esses exércitos Estão todos errados Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vem pra cá Vou dividir Essas caras Aqui Pode continuar Ativo Dessa forma Que é isso Relação Qual Você vai diminuir Ou isso aqui Ou isso aqui Meu score Vamos continuar Aumentando a relação Com a Coreia That's ok Você Parcialmente O externizado Que não Necessariamente É bom pra mim 6500 pontos Ainda faltam Alguns pontos Aqui faltou Cavalaria Aqui faltou Cavalaria Esse exército Aqui tá pronto Cavalaria Exército Aqui tá Nem perto De estar pronto É Na verdade Entra aqui Você vem pra cá E Esse exército Esse exército Aqui em particular Uau Ele tá com Dezoito Isso aqui tá bem errado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então Esses nove Aqui Vem pra cá Esses sete Vem pra cá Ok Tá Pra lá Pra gente Arrumar Esses exércitos Crise 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 Tem gente Ajudando a Coreia That's not good That's not good Vamos balancear Isso aqui Balanceei Pronto Ok Você vem pra cá Esse exército Aqui tem Um regimento A mais Vamos tirar Esse regimento Dele Esse cara Pode vir Pra cá Talvez Ainda não Pra cá Talvez Você E Prestígio Militância Ou Prestígio Prestígio Esse cara Aqui Falta Uma infantaria Uma cavalaria Esse cara Aqui Tá Com Um Não Tem Uma infantaria Mais Pode vir Pra cá Então Agora Tá correto Né Esse exército Aqui Tá correto Esse exército Aqui Claramente Tá errado Pra cá Isso aqui Faltam Duas Infantarias E uma Cavalaria Você Tá correto Ok Isso aqui Também Tá errado Tá faltando Uma Cavalaria Perfeito Galera Na verdade Eu não vou Corrigir Aqueles exércios O que eu vou Fazer é Começar a Construir Exércios Completos Aqui Então Vamos lá Eu preciso De sempre Vamos criar Vamos criar 60 infantarias Segundo Ok galera Eu mandei Fazer um monte De exércio Aqui Eu Minha situação Tá complicada Agora Porque Ah Caramba Isso é Bem Ruim Isso aqui É bem Ruim Tá Isso aqui É bem Ruim Eles querem Busan Coreia Tá demandando Busan De amigo Coreia Qual é E agora O Império Otomano Tem zero E o North German Federation Tem zero Também Vamos tentar Aumentar a relação Com esse Cara Isso aqui Vai dar Merda Galera Isso aqui Tá Isso aqui Tá escrito Tá Tá escrito Nas estrelas Isso aqui Vai dar Merda Mas ok Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Aqui O próximo episódio Com certeza Vai ser a resolução Dessa crise Aqui É ruim É ruim Essa crise Não nos ajuda Mas como eu disse Pra vocês Essa região Aqui Ela não é uma região Que me interessa De fato Nós só pegamos Ela inicialmente Pra conseguir Derrubar o Japão O Japão Sim É um lugar Que me interessa De fato E inclusive Eu vou continuar Justificando guerra Neles Com certeza Tá Eu só não vou Justificar agora Galera Porque Eu não Eu não queimei A quantidade De infâmia Necessária Mas assim Que nós nos livrarmos Da infâmia Necessária Eu preciso ter Aqui mais ou menos 14 pontos 14,5 Alguma coisa assim Daí sim Eu vou justificar A guerra No Japão De novo Eu vou declarar Essa guerra E pegar mais Algum estado Populoso dele A ideia é essa Por que? Eu simplesmente Estou eliminando O que seria A minha Ameaça Asiática Aqui Eu não vou ter Ninguém Para contestar As coisas Que eu quero Desse lado Como império chinês Nós vamos Basicamente Dominar tudo A partir dessa Região aqui Galera É o seguinte Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pedindo por mais episódios E a gente se vê No próximo episódio Aquele abraço Até mais Tchau Tchau